A exposição traz a trajetória poética de Salgado Maranhão, considerado um dos maiores nomes da poesia contemporânea maranhense. O Salgado Maranhão tem uma obra reconhecida, não só pelas premiações, já recebeu dois prêmios Jabuti, que é a maior premiação no Brasil. Tem as suas obras publicadas, traduzidas para o inglês, para o alemão, para o hebraico, e atualmente é estudado por várias universidades nos Estados Unidos. Salgado Maranhão é filho de Caxias, ficou conhecido por suas poesias e composições musicais, que foram cantadas por Neymato Grosso, Cisiposse, Elba Ramalho, entre outros. Além dos trabalhos de sua autoria, são mais de 50 composições feitas em parcerias. São mais de 20 estandes, poemas em português e em outras línguas, demonstrando também o trabalho internacional do poeta. Registros fotográficos, capas de livros e notícias em jornais impressos. A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de junho. Em poucos dias, aberta ao público, o currículo do homenageado chamou a atenção dos visitantes. Essa exposição veio em uma excelente hora, justamente trazer essa informação, esse conhecimento da vida do Salgado Maranhão, de tudo que ele teve que passar, de superar, para se tornar o que se tornou hoje. Então é exemplo também para eles, para esses jovens. A exposição é gratuita. No caso de visitação para escolas, é necessário agendar. Basta que cheguem a partir das 8 da manhã, vai até as 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.